Polícia continua a procura do homem suspeito de sequestrar a ex-companheira e a própria filha de 5 meses na cidade de Tobias Bahia. Isso aconteceu ontem à noite. Ele entrou de mata dentro, meu irmão, ninguém achou ele mais. E a polícia procura ele. Vem de lá. A mulher sequestrada pelo ex-companheiro de plenome Camilo, ela é Heloísa, filhinha de 9 meses. Ela estava em casa quando o Camilo chegou no início da noite, no conjunto habitacional Agripino Bernardo I, no município de Tobias Barreto. As informações dão conta que ele chegou armado e disse que iria levar a criança. Houve uma discussão e ele efetou disparos para cima, levando a ex-companheira e a criança e adentrou de mata lá dentro. O 11º Batalhão, que tem à frente o Coronel Ribeiro, chamou a reforço o GTA, o GAT e também policiais do 7º Batalhão. E começaram a realizar buscas. Falando nisso, o GTA, que é o Grupo Tático Aéreo, sobrevoou a área de mata. Observe aí nessas imagens aéreas, o Grupo Especial Tático Aéreo, o GTA, sobrevoando. Tem viatura lá embaixo, possivelmente a do GAT. Observe que faz um mapeamento de área, nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira. O homem está sendo procurado e até o momento não havia nenhuma informação até as 10 horas da manhã. Os policiais fazendo todo o rastreamento aéreo e terrestre. A criança de 9 meses, a mulher de prenome é Luísa. E o homem, de acordo com a polícia, chama-se Domingos Camilo dos Santos. Os policiais militares do 11º Batalhão foram acionados por familiares de Heloísa. E a informação que nos passaram é que Domingos Camilo dos Santos, aproximadamente 45 anos, ele teria sequestrado a Heloísa e seu filho de 9 meses. E fugido aqui para o Matagal, em frente ao conjunto Agrippino Bernardo 1. Ele está portando arma de fogo. Chegou a efetuar alguns disparos durante a fuga. Nós fizemos algumas incursões no terreno, porém, não logramos êxito por conta da vegetação e por ser noite. Amanhecer, nós solicitamos aqui o apoio do GTA, que está fazendo alguns sobrevoos aqui na localidade para tentar localizar o local, possível local, que ele possa estar homiciado com defensa. O 11º Batalhão conta com o apoio do CIOPAC, de policiais do CIOPAC, do GAT e do GTA. E tivemos o apoio também dos policiais militares do 7º Batalhão. Lembrando também que ele já tinha um mandado de prisão preventiva no estado da Bahia pelo crime de estupro e que tinha sido revogada agora em 2019. Mas ele já tem passagem aí pela polícia lá na Bahia. Quando a notícia aparece, direto do plantão de polícia, Marcos Couto. Barenta. Eu espero que se saia muito bem essa procura, né, dessa senhora com um menininho de nove meses ou uma menininha de nove meses. O cara levou, o cara armado, né, levou de mata dentro até agora, porque se não encontrou. Qualquer informação é de contato com a polícia, tá bom? Qualquer informação é de contato com a polícia, né, levou de mata dentro até agora.